mais um só que foi o Fórum Mundial de Direitos Humanos que a gente ajudou no coordenamento agora pessoas como você dificilmente serão convidados para ir a Davos o pessoal me convida para ir para Xerém, convida para ir para o Parque Paulista ter chacina eu queria que me convidasse para comer churrasco de tarde no subúrbio do Rio ou na Baixada e falar sobre até um bom debate aliás, a Concausa criou um projeto chamado Debate Kim porque a gente percebeu que às vezes os debates no botequim depois das reuniões eram muito mais conteúdos do que um debate frio se tiver um sanduíche de carne assada então é perfeito